Apocalipse 19 Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos e mais uma vez a multidão exclamou Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos Vocês que o temem, tanto pequenos como grandes Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão Como o estrondo de muitas águas e fortes trolões que bradavam Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso Regozijemos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro E a sua noiva já se aprontou Foi lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro O linho fino são os atos justos dos santos E o anjo me disse Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro E acrescentou Estas são as palavras verdadeiras de Deus Então caí aos pés para adorá-lo Mas ele me disse Não faça isso Sou servo como você E como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus Adore a Deus, o testemunho de Jesus É o Espírito de profecia Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco Cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro Ele julga e guerreia com justiça Seus olhos são como chamas de fogo E em sua cabeça há muitas coroas E um nome que só ele conhece, ninguém mais Está vestido com um manto tingido de sangue E o seu nome é Palavra de Deus Os exércitos do céu o seguiam Vestidos de linho fino, branco e puro E montados em cavalos brancos De sua boca sai uma espada afiada Com a qual ferirá as nações Ele as governará com cetro de ferro Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome Rei dos reis e Senhor dos senhores Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz A todas as aves que voavam pelo meio do céu Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus Para comerem carne de reis generais e poderosos Carne de cavalos e seus cavaleiros Carne de todos, livres e escravos Pequenos e grandes Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos Reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo E contra o seu exército Mas a besta foi presa E com ela o falso profeta Que havia realizado sinais miraculosos em nome dela Com os quais ele havia enganado Os que receberam a marca da besta E adoraram a imagem dela Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre Os demais foram mortos com a espada que saia da boca daquele que está montado no cavalo E todas as aves se partaram com a carne de Deus Os dois foram lançados vivos no cavalo Os dois foram lançados vivos no cavalo Os dois foram lançados vivos no cavalo